E a nossa equipe de produção foi até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno para conversar com o novo reitor, o Padre João Paulo Santos. Ele que assumiu a reitoria desde o ano passado e este ano está vivendo essa nova experiência. Afinal, está acontecendo a Romaria Virtual do Divino Pai Eterno. Ele também nos fala como que foi a sua recepção ali no Santuário em Trindade. Veja como que foi esse bate-papo que eu tive com ele. Acompanhe agora. Roda aí, produção! Hoje o nosso programa saiu do estúdio de imprensa e veio até aqui o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno conhecer uma pessoa muito importante em Trindade. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho do reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o Padre João Paulo Santos. Boa noite, Padre! Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. Uma alegria recebê-los aqui hoje para que possamos conversar um pouco. Padre, qual foi o seu maior desafio em assumir a reitoria aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno? Então, a função do reitor é, antes de qualquer coisa, cuidar da pastoral do Santuário. E a pastoral desse Santuário é essencialmente o acolhimento dos peregrinos que acorrem até este local para expressar a sua fé e a sua devoção. E nós estamos vivendo um momento em que a pandemia tem imposto sobre nós algumas limitações que impedem que estes peregrinos venham até o Santuário. Portanto, o maior desafio é fazer com que este legado espiritual, que este lugar santo reserve em si, continue em tempos tão difíceis como este que nós estamos atravessando. São 181 anos de história desta devoção, 126 anos que os redentoristas estão aqui coordenando este trabalho. Portanto, o maior desafio é fazer com que, em tempos de dificuldade, com tantas limitações, ainda preservar esta herança espiritual, de modo que os romeiros, os devotos do Divino Pai Eterno mantenham um vínculo com este lugar sagrado. Padre, este ano é um ano muito atípico dos outros que todos nós já vivemos, principalmente aqui em Trindade também, pelo fato de estar acontecendo neste momento a Romaria Virtual do Divino Pai Eterno. Como o senhor, na posicionamento de reitor aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, está lidando com esta nova experiência, este novo desafio? Eu diria que é muito sofrido para todos nós ter que tomar decisões como estas que nós tomamos por celebrar esta Romaria com esta modalidade virtual. Não é fácil, porque gostaríamos de nos encontrar, de compartilhar do calor humano e da fé que cada derrota expressa aqui, em tempos de normalidade, quando nós nos reunimos como comunidade. Portanto, é um sofrimento, isso nos comove. No entanto, a gente não pode ser inconsequente. A gente está atravessando uma crise sanitária gravíssima. E até mesmo como compromisso da nossa fé, que reconhece que o dom mais precioso que nós temos é a vida, a gente teve que tomar essa decisão. Realizar uma Romaria virtual, não presencialmente aqui no Santuário Basílica, mas de nossas casas. Nos reunimos e mantemos o nosso vínculo de fé por meio de celebrações, missas, novenas e tantos outros momentos que estão sendo realizados aqui neste Santuário para fazer com que o devoto de sua casa se sinta verdadeiramente participante deste momento tão importante para tantas pessoas no Brasil e, por que não dizer, no mundo que nos acompanha por meio das mídias sociais. Pai, para a gente encerrar esse bate-papo aqui maravilhoso, teria como o senhor deixar uma mensagem para todos os romeiros do Divino Pai Eterno que nos acompanham e também para todas aquelas famílias que infelizmente tiveram algum ente querido perdido por conta dessa pandemia. Uma mensagem para confortar os corações dos nossos romeiros que estão longe e dessas famílias que estão sofrendo nesse momento tão difícil. Então, geralmente quando a gente atravessa momentos de dificuldades, a gente é tentado a questionar onde está Deus. Será que Ele nos abandonou? Será que não tem compaixão de nós? Muitas pessoas que perderam um ente querido também se questionam. Será que Deus se esqueceu de mim? Ou alguns até vão mais além do que isso, se perguntam qual foi o mal, qual foi o pecado que eu cometi para estar sofrendo esse castigo de Deus? Então, eu creio que neste momento de dificuldade que a gente está atravessando, a gente deve pensar justamente o contrário. O sofrimento da humanidade, a dor da humanidade, é também a dor de Deus. Jesus Cristo na cruz demonstra justamente essa sua solidariedade com a dor da humanidade. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para a vida e para a vida plena. Mas ao nos criar, Ele só podia nos criar limitados. Por isso, a gente está sujeito a situações de limites, de dor e até mesmo da própria morte. No entanto, para nós cristãos, há uma mensagem de esperança que não permite que nenhuma situação de dificuldade nos faça desistir e permanecer para sempre nervados. Jesus é a nossa esperança. Ele venceu todas as limitações, sofrimentos, dores e até mesmo a morte. Em Jesus Cristo, a gente vê que o bem venceu o mal e a vida venceu a própria morte. Eu creio que esta é a mensagem para nós nesse tempo de dificuldade. Deus está conosco e se Ele está conosco, a gente vai fazer a travessia necessária. Crer quando tudo nos é favorável é fácil, mas a exigência do Evangelho é que a gente creia mesmo quando as situações não nos são favoráveis, mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando tudo é muito difícil. É aí que nós temos a ocasião para testemunhar verdadeiramente a nossa fé. Portanto, a mensagem é esta. Vivemos tempos difíceis, mas não estamos sós. O Deus que nós temos não é indiferente à nossa dor e ao nosso sofrimento. Ele está conosco. A nossa dor é a sua dor. O nosso sofrimento é o seu sofrimento. Mas há uma garantia. O bem venceu. Mas temos esperança de que o ano que vem poderíamos celebrar com muito entusiasmo, com muita força, a nossa Romaria em louvor ao Divino Pai Eterno. E que sejamos sempre muito abençoados e protegidos pelo Divino Pai Eterno. Amém! O programa de ônibus social agradece profundamente por você ter nos recebido aqui na sua casa, no Santuário Basílico do Divino Pai Eterno. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, precisando. A gente está por aí. E o Santuário também agradece a vocês por nos ajudar a propagar esta mensagem de amor que emana do coração do Divino Pai Eterno. Deus abençoe.